Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mites, seja bem-vindo ao meu canal TV Fan, para o filme sério de notícias. Não vai passar filme na sessão da tarde, dia 14 de junho de 2024, vai passar a novela cheia de charmes, depois vai passar futebol. Não vai passar filme dia 14 de junho de 2024, na sessão da tarde, vai passar futebol. Aqui é um canal que dá notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Tchau.